Oi pessoal, hoje eu tô aqui com a Tina E a gente vai fazer o desafio da guerra de balões Balões Tina, é o nome dela Tina Então, gente Eu vou brincar Tipo, fala qualquer coisa A Tina só vai ter minha ajudante Porque se eu errar, eu vou ficar Assim, me encarando Assim Depois assim, também eu vou ficar Encarando assim a Tina E quando eu rir, eu vou ter que quebrar um balão na minha cabeça Tá quente Eu vou ter uma filha para ele Ah! Música Música Oh Estão pensando que é igual Mas é igual Coisa de qual arte, né? De qual arte Então a gente vai dar um pause aqui Pra encher, né? Eu tô tão ansiosa que a gente já vai começar, mas depois, vai ser desse jeito mesmo, que a minha mãe não quer fazer, meu pai saiu, acabou de sair, vai ser desse jeito mesmo, tem que apertar, hein? Eu tô com medo, então vamos lá, Tina? 1, 2, 3, 4, por enquanto, eu vou encher só mais um, que já tá ali, olha, pra encher. Aí você vai abrir, aí eu abro aqui, ó, seguro assim, pra ele não cair, ó, se eu deixar, tá descendo, pra ter uma boa quantia, vai faltar demais, às vezes, mas eu acho que vai estourar o bão. 3 desse, olha esse aqui tem mais que um tanto 2 desse e 3 desse Viu? Então vamos começar esse desafio Esse desafio é legal, eu acho que é inédito É inédito Eu vou fazer assim Left Eu mesma vou jogar em mim Eu vou fazer o desafio de qualquer coisa Deixa eu ver, sapato, caneta Sozinha Então vamos começar Sapato, cadeira Microondas Panela Fogão, cozinha Apontador Coração Ai, errei É legal até É Tô com medo Ai, caiu no chão Gente, eu tô com muito medo Eu não tô jogando no chão Gente, eu não tô conseguindo Gente, eu não tô conseguindo Gente, eu não quero ir É sério Gente, só esse eu vou jogar no chão Não vai Eu jogo amanhã Dá medo Um, dois, três Sapato, cadeira, mesa, ouvido Bola, câmera, pessoal Seguidores Melhores, seguidores Ah, eu falei duas palavras Acho que não pode Não Tipo, guarda assim Não pode Eu acho que não Ai, não quer Gente, eu só tenho Três tentativas Cinco tentativas Vai Mesa, ouvido, cadeira Ai Ai, é sério Eu não tô errando pra você É difícil fazer sozinha Mas eu tô falando com vocês Vocês fazem comigo? Eu vou falar mais Eu não vou ver se eu tô falando aí não Tá bom? Faz aí, hein? Eu quero que faça É sério É sério Boa É sério Tereal I 1, 2, 3 e... Casaco, toalha, frio, piquíni, balão, água, dente, boca, nariz, olho, cabelo, grade! Consegui! Ah, falei duas vezes, era você. Meu prêmio, se eu roubo ou não é nosso? Vou ver. Vou fazer um foro com a agulha preta, aperta. Eu tô sem agulha preta. Eu errei, eu nem fiz desafio, né? Agora vamos ficar com a toalha? Enquanto eu faço os outros balões. Ai, tô me esquentando aqui, olha. Mas agora eu vou fazer os balões. Espera aí, tá bom? Gente, já fiz o super mega outro. Fantástico, pro balão mágico. Ai, gente, desculpa. Tô cantando aqui sozinha, nem sabia que tava gravando. Gente, peguei, peguei uma agulha. Vamos lá com isso. Gente, a Tina pediu pra instaurar um nela quando eu errei. Então vamos começar. Então vamos começar. Gente, dá outra chance pra ela, só porque ela ia pegar o balão. É, a mamãe fica se agulhando. Fica assim, gente. Fica pra ela se mentir. Ai, gente, desculpa. É que a Tina, ela não sabe... Ela sabe falar bastante, né? Mas ela tá com vergonha. Ela pediu pra mim falar pra vergonha. Mas para aí, ó. Para aí. Minha voz é muito bem. Deixa a mamãe segurar. Tina! Você já falou cabide? Não. Gente, outra chance, porque eu não sei se ela falou cabide. Vocês conferem aí. Cadeira, mochila, escola, bicho, cabide, cade... Já falou cadeira? Ah, eu também... Eu também garguejei, né? Gente, cadê a agulha? Ah, por quê? É um perigo a agulha. Espera. Agulha, agulha, agulha. Cadê a agulha? Aqui, ó. Tem um perigo. Você vai tirar o arzinho no chão, os dedos de olho. Ai, mamãe, eu tô com medo. Eu furei aqui. Embarrei agora. Essa agulha. Mentira, gente. Mentira. Furei nada. Furei o dedo aqui. Mentira. Brincadeira da barriga. Sério. Mãe, você vai ver esse vídeo. Eu não furei daí. Eu não furei. Eu furei o dedo ali. Espeto, agulha, graveto, cabide, armário, câmera, azul, verde, rosa, roxo, cozinha, geladeira, passarinho, casa, luz. Eu não errei. Eu consegui estourar. Minha agulha. Tá fácil agora, hein? Luz, câmera, ação. Eu já comecei. Luz, câmera, ação, cabide, cabideiro, cabidaço. Já errei. Tá dando facinho, gente. Churrasqueira, cabide, mesa, escola, ouvido, cadeira, mesa. Já falei. Tá muito frio. Luz, câmera, ação. Nuvem, escuro, chuva, socorro, socorro. Não, já falei duas vezes. Essa que eu vou dar para a menina. Empregada, ação. Nossa, agora é esse que tá ali. Olha o tamanho dessa coisa. Olha o que eu falei. Vou estourar, então, vá. Um, dois, três, mesa, cadeira, ouvido, luz, câmera, ação, ovo. Eu ia falar bola gigante, mas eu ia falar dois. Até que foi gostoso. Torela. Então, foi isso. Vem, Katia. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá com fio. Se inscreva no canal. Beijinho, Deus te gostei. Sei lá. Tchau. Tchau. Tchau.